Agora mais um capítulo da novela sobre os dois prefeitos de Paulínia. Depois de ir para o campo policial, agora a cadeira máxima do Executivo Municipal está na Justiça. Até o Ministério Público foi envolvido. Para o MP, o recomendado é que Duca Zelato continue no cargo. Em um ofício enviado agora à tarde, o Ministério Público afirma que o interesse público deve ser colocado em primeiro lugar e que a posse de Antônio Miguel Ferrari, o loira, não é mais relevante que a cidade de Paulínia manter um mínimo de estabilidade e tranquilidade, permitindo que um dos municípios mais ricos do Brasil possa ter continuidade na administração pública. O texto é uma resposta dada antes de começar a contar o prazo legal, dado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em um despacho sobre o pedido de emissão de posse do gabinete feito por Antônio Miguel Ferrari, o loira, que é o novo presidente da Câmara e que se impulsou o prefeito na última sexta-feira. Também em um prazo de 24 horas, Duca Zelato precisa justificar ao TJ porque ainda permanece no cargo. A Câmara de Justiça de São Paulo em um dos municípios mais ricos. A Câmara de Justiça de São Paulo em um dos municípios mais ricos. A Câmara de Justiça de São Paulo em um dos municípios mais ricos. A Câmara de Justiça de São Paulo em um dos municípios mais ricos. A Câmara de Justiça de São Paulo em um dos municípios mais ricos. A Câmara de Justiça de São Paulo em um dos municípios mais ricos. A Câmara de Justiça de São Paulo em um dos municípios mais ricos.